Maguinho, tudo bem, Maguinho. Vamos embora anunciar coisa boa, meu amigo, porque você sabe, né? Vai construir, reformar. A comba que é o lugar. É, meu amigo, lá é do Alicésio, é o telhado, a gente dá conta do recado. E é de verdade, é preço de verdade, meu amigo. Olha, fogo PVC. Olha. Ei, meu amigo. Pra não ficar caindo as casas de aranha dentro de casa, olha. E esse aqui, viu, ele é uma amarela, não vai ficar empenado. E não pega fogo. É, anti-chama, nome chico, né? Mas é, mas é top, é qualidade, meu amigo. Mas também, viu o precinho? Peraí. O preço é tão bom que aqui até quebra o preço. 14,90 à vista, meu amigo, é. Agora é porque ele é anti-chama, não é anti-impacto não, viu? Aí tá no precinho. É anti-chama, não é anti-arli. Diga o preço pra gente quebrar o preço. 14,90 à vista, viu, meu amigo? É, 14,90 e aí a tua casa vai ficar bem mais bonita, viu? E aí, Ati, tá falando do forro? Aí vai pintar as paredes, né? Final de ano chegando, tem que deixar a casa arrumadona, pintada, né? E olha só, essa aqui é da Icine, a linha plural. Rende até 300 metros quadrados, viu, ele é? Tem várias cores. Várias cores, mas essa aqui é só da Branco Neve, essa promoção. Por apenas 69,90 à vista. Esse balde aqui, ó, 18 litros. Repita o preço. 69,90 à vista. Quantos metros quadrados? Até 300 metros quadrados, viu? Deixa eu arrodear aqui. Bora. E aqui? Deixa eu passar aqui que eu quebrei. Vaza acoplado. Esse aqui é Deca, meu amigo. Primeira de luxo, viu? 10 anos de garantia, né, Eli? Suba, Maguinho. Bora. Olha, mostra o vaso, Deca. Isso aí, ó. Tá vendo a louça branquinha. Ó, suba aí. Jack Rose, suba. Aí, eu que subo é. Jack Rose. Vai, 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 senta. Vai. Senta logo, senta logo. Vai, tu, rapaz. Aí, eu que subo é, vai. É, vai. Ô, meu amigo, aqui também. Olha, vai. Esse vaso acoplado, você pode ter na sua casa, viu? É, muito barato. Um vaso de qualidade. 10 anos de garantia. E o preço ali, barato demais. 179,90 à vista, viu? Amanhã eu vou fazer uma promoção desse vaso aqui pra você ganhar o vaso. Vamos lançar a campanha aí pra você, viu? E o piso aqui, chega, Maguinho. Bora pro piso, bora pro piso. Carro do tempo, Maguinho. É, meu amigo, arrocha. Leve isso aí. Piso 42,42 branquinho por apenas 12,90. Esse aqui, hein? É, 12,90. E esse que é mais bonito? Esse aqui, meu amigo, olha, da Elizabeth Sobral em HD, 13,90 à vista. Aqui é isso aí, que parece porcelanato, mas é cerâmica, viu, Erli? E olha só, 60 por... Não parece porcelanato. Parece, meu amigo, mas é cerâmica, tá? 60 por 60. Olha o brinco dele, olha o esmalho. O brinco dele é bacana. E o preço, 14,90 à vista, meu amigo. Agora, Maguinho. Ei. Arrocha. Borra essa... Vamos ensinar a chegar aqui, Maguinho. Bora, bora, vamos ver agora. Nessa daqui, nessa daqui. Nessa daqui, bora. Isso. Ó, você que vai de João Pessoa daqui pra lá. Isso. Não, você que vem de Cabedelo pra João Pessoa. Fica no lado direito, meu amigo. Aí eu vou de João Pessoa pra Cabedelo. Do lado esquerdo. É muito fácil. Tem o WhatsApp, tem o Instagram. Repita. 9, 8, 7, 90, 3, 8, 0, 3. Maguinho, por isso que eu digo. Dá licença. Não sei lá. Acomar a conta do Recada Rocha. Bate, rebate, bora. Tchau, aquele abraço. Vou pro intervalo.